Uma foda Para as mulheres que tão solteiras, carente, desiludida Que tão sendo mal amada, por enganada, até mesmo traída Olha só, fica tranquila, pro teu problema eu já tenho a resposta Eu sei do que tu precisa, do que tu quer e do que você gosta Uma foda quer pica? Quer? Toma uma pica que é foda? Quer? Toma uma foda que é pico, uma pica que é foda Uma foda que é pico, uma pica que é foda É disso que tu precisa, do que tu quer e do que você gosta Uma foda quer pica? Quer? Toma uma pica que é foda Toma uma foda que é pico, uma pica que é foda É disso que tu precisa, do que tu quer e do que você gosta Uma foda quer pica? Quer? Toma uma pica que é foda Toma uma foda que é pico, uma pica que é foda É disso que tu precisa, do que tu quer e do que você gosta Uma foda que é pica, quer? Toma uma pica que é foda Toma uma foda que é pico, uma pica que é foda Uma foda que é pico, uma pica que é foda É disso que tu precisa, do que tu quer e do que você gosta Uma foda Uma foda Para as mulheres que tão solteiras, carente, desiludida Que tão sendo mal amada, por enganada, até mesmo traída Olha só, fica tranquila, pro teu problema eu já tenho a resposta Eu sei do que tu precisa, do que tu quer e do que você gosta Uma foda que é pica, quer? Toma uma pica que é foda Toma uma foda que é pico, uma pica que é foda Uma foda que é pico, uma pica que é foda É disso que tu precisa, do que tu quer e do que você gosta Uma foda que é pica, quer? Toma uma pica que é foda Toma uma foda que é pico, uma pica que é foda É disso que tu precisa, do que tu quer e do que você gosta Uma foda que é pica, quer? Toma uma pica que é foda Toma uma foda que é pico, uma pica que é foda Uma foda que é pico, uma pica que é foda É disso que tu precisa do que tu quer e do que você gosta Uma foda quer pica, quer? Toma uma pica que é foda Toma uma foda quer pico, uma pica que é foda É disso que tu precisa do que tu quer e do que você gosta Uma foda Uma foda Uma foda